E gente, olha a belezura, como tá mais belezuda, olha que linda, gente, olha só, ontem ela pegou chuva e olha como ela tá perfeita, gente, essa maranta, tá muito linda, né? Uma planta de sombra, gente, que ama a água, ama borrifar água nas suas folhinhas, tudo, ó, que ela gosta disso, gente, água, sombra e água fresca, como diz a história, né? E a outra tá indo no mesmo caminho, gente, ó, cada dia mais saem folhinhas, ó, tá vendo? Não sei se essas folhas aqui crescem como essas, mas essa daqui era o tamanho dessa, aí, ó, e todo dia tem folhinha nascendo, ó, Tem uma bem pequenininha saindo aqui, ó, tá vendo? O segredo, gente, é cuidar, 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 né? Colocar um bom substrato, colocar um bom adubo pra folhagem, eu sempre indico o NPK 10, 10, 10, por quê, Carla? Porque ele já tem tudo que a planta precisa, tá? Olha só, sempre saindo, que é o que sempre a planta precisa, né? Os nutrientes aí, NPK 10, 10, 10, já tem tudo pra ela, e, ó, Sempre saindo folhinha aqui, ó, coisa linda, né? A minha Glau Neymar também tá maravilhinda, são folhagens de sombra, gente, que não suporta sol, Elas crescem muito lindas quando estão na sombra, olha o tamanho, gente, dessa folha, olha isso aqui, olha esse caule, gente, olha isso aqui, olha esse bracinho dela, olha o tamanho, olha que perfeição! Então, a Glau Neymar Constato, gente, essa daqui, a Glau Neymar Constato, coisa mais linda da vida, né? Eu sou apaixonada, gente, nossa, poderia passar horas aqui só vendo a beleza dessas bonitas, gente, jura vocês, muito linda, né? Plantas de sombra que detestam sol Aí, aqui tem a Comigo Ninguém Pode Acho que essa folhagem aqui é a folhagem que mais as pessoas têm, né, gente? Que mais tem nas casas, olha que linda Gente, Comigo Ninguém Pode crescer muito, né? E ela só tá linda assim, gente, porque ela tá na sombra, não tá no sol As pessoas dizem, ah, Comigo Ninguém Pode, aguenta sol Aguenta, gente, mas fica feia As folhas não crescem, ela não aumenta o tamanho dela, fica sempre aquela plantinha pequenininha, mirrudinha, tá? Então, quer que a Comigo Ninguém Pode fique linda, gente? Sempre sai a folhinha como essa aqui, ó, que coisa linda Coloca ela na sombra total A não ser aquele solzinho no início da manhã e no final da tarde, tá? Desenuda Tem outras folhagens aqui também, ó Que só pega sol, sombra Valei, meu Jesus, o que é que tá acontecendo com a minha cabeça? Só pega sombra, tá, gente? Olha isso Olha isso aqui Que coisa linda Olha, gente Ai! Tá vendo? Sempre tem mudinha nova Eu sou apaixonada, gente Tem várias folhagens dela Muito linda, né? Vamos ver mais aqui na varanda Ó Cigônio Tá sempre lindão Também, gente Sombra total Ou meia sombra Não gosto de muito sol, tá? Pra ela ficar lindona assim Ali também tem outras de banhinha, ó Exame o cuca, vocês sabem, né? Sombra total Ó Essa aqui é uma muda, gente Que eu peguei dessa daqui Olha como essa tá perfeita, galera Que tá linda, tá, né, gente? Tá exuberante De boa é muito fácil de cuidar Nossa De boa é fácil demais Olha aí, gente Que coisa mais perfeita Sem nenhuma praga, gente Olha que eu molho ela todo dia, viu? Todos os dias Eu tô molhando essa bonita Olha aqui Deixa o carro passar, gente Que aqui é muito carro Nossa Olha aí, ó Olha aqui, gente Também Essa bonita que vocês já viram Ela tava mais cheia Vocês já viram ela bem cheia, né? Porém, eu tirei duas mudas, gente Aqui é outra muda, tá vendo? Eu tirei duas mudas, gente Pra dar pra uma pessoa E a outra eu plantei lá No corredor Coloquei num vaso Lá no corredor O que eu acho mais linda, gente Dessa bonita São as raízes Olha o tamanho dessa raiz, gente Olha que linda Olha isso, gente Olha o tamanho dela Mas é mais linda Muito linda, né? Pronta maravilhinda E aqui Mais plantas de sombra, né? Que eu deixo na sombra Porque não suporta sol Aqui outra folhagem De comigo ninguém pode É aquela que parece, gente A farda do exército Vocês conhecem, né? Pois é, ela mesma Então é isso, gente O vídeo de hoje Agora Desse momento São essas bonitinhas Folhagens 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 que ama sombra, né? Que ama, ama, ama sombra Essas folhagens aqui, gente Elas ficam todas ali, ó Tumultuadinha Aí hoje Deu certo Deu Fazer esse vídeo Pra vocês Tirando elas todas, né? E aí, gente Vocês amam folhagem Assim como eu? Porque eu sou apaixonada Demais E eu só tenho essas folhagens simples Porém luxuosas Porque pra mim Todas as folhagens São luxuosas Todas as plantas São todas luxuosas, gente Deixa eu ver um cor pra vocês Hoje é sábado Dia de família, né? Final de semana Que Deus abençoe aí Sua casa, tá? Que Deus abençoe Sua vida Seu trabalho Que Deus abençoe Todas as suas obras, tá? Ó, coloca nas mãos de Deus Que vai dar tudo certo, tá? Vai dar tudo certo Você não perde nada Colocando a sua vida Nas mãos do Senhor Vou finalizar com esse lírio Lírio aranha, gente Eu não tenho lírio amazonas Já me perguntaram Eu pensei que esse é o lírio amazonas Que é bem parecido Porém as meninas falaram Carla, lírio amazonas A folha dela é mais grossa, né? Maior assim Bem maior E bem verde Um verde bem escuro E realmente, gente Quando ela floriu Era a flor aranha, né? Aquela flor que parece uma aranha Mas olha como ela tá linda também, galera Perfeito, né? Muito linda Muito, muito linda E o xanadu, gente Como esquecer do xanadu? Não posso Olha o xanadu Como também tá lindo É o filodendro Ó Filodendro Maravilhinho Mais que perfeito Lindo demais Tudo folhagens de sombra Tudo linda Tchau, gente Deus abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser ir permitir Tchau, galera Tchau, tchau